Ó, já tô aqui com a minha querida dermatologista Marcela Mendes. A gente vai ter uma rápida conversa, mas Marcela vai voltar depois, não vai, Marcela? Vai sim, Marcela vai voltar. Hoje a gente vai falar, gente, sobre um tema escolhido por você aí de casa, que é o nervo rubi. Por isso que a gente vai ter que falar novamente sobre esse assunto, porque é um assunto super curioso. Muitas pessoas confundem com hemangioma, eu não sei se é hemangioma, angioma. É a mesma coisa, doutora? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Não, na verdade, a hemangioma é uma lesão diferente do nervo rubi. O nervo rubi, ele também é conhecido como angioma rubi. É angioma, não é hemangioma. Exatamente. O hemangioma é mais comum no público infantil. Enquanto o angioma rubi, o nervo rubi é principalmente após os 30 anos, 40 anos. Já na fase mais adulta. Exatamente. Ah, e pode dar em qualquer parte do corpo? Vamos mostrar a imagem, gente, pro pessoal de casa ver? Só imagens aí pro pessoal de casa ver? Pode, pode acontecer. Em qualquer parte do corpo, da pele, mas é principalmente na região do tronco. Ah, do tronco, né? Pode ocorrer em nervos, em nervos não, em órgãos internos, doutora? O angioma rubi não, ele é da pele, exclusivamente da pele. Aham. Ah, entendi. Olha só, gente, são esses sinaizinhos de sangue que às vezes muitas pessoas não sabem o que é e como aparece. E já vem a pergunta, como é que aparece, doutora? Eles aparecem por uma fragilidade capilar que acontece com o envelhecimento, por isso que é principalmente após os 30, 40 anos de idade. Os vasos vão se dilatando, os vasos bem fininhos que a gente tem na derme, que é uma camada mais profunda da pele, são chamados de capilares, eles vão se dilatando e formam essa alteração benigna da pele, que é o angioma rubi. Bom, você falou uma coisa importante, uma alteração benigna, mas pode se tornar algo maligno, doutora? Não, ele é uma alteração benigna que não se transforma em câncer de pele, não é uma lesão maligna. Mas é importante o diagnóstico pelo médico dermatologista, já que ele pode ser muito parecido visualmente, para o público em geral, com outras lesões que podem ser câncer de pele, como por exemplo, um carcinoma base celular, um melanoma. Então, o importante é que o diagnóstico final seja feito por um médico dermatologista, com o exame físico, a anamnese, que é a conversa com o paciente, e o uso do dermatoscópio, que é um aparelhinho que a gente coloca em contato com a pele do paciente, e vê um aumento da lesão, e vê também profundidade maior. A gente está vendo aí, eu acredito que seja retirada, né? E aí já vem a pergunta, muitas pessoas, elas ficam fazendo assim, né? Ou espremendo, para saber se sai o sangue, para saber se resolve. É certo, doutora, fazer isso? Não, não é recomendado tentar retirar o nevo rubi sozinho em casa. Tem que ser feito em um ambiente asséptico, com limpeza adequada, de um ambiente cirúrgico, com os instrumentos adequados. Até porque pode acontecer um sangramento, que tem que estar em um ambiente controlado, para esse sangramento ser controlado adequadamente. A gente percebe que tem uns maiores e outros menores. Qual a diferença disso, ou então é a mesma coisa um do outro? Todos são as mesmas lesões. Alguns, eles podem surgir primeiro como uma manchinha, só uma manchinha vermelha, e eles podem ficar estáveis, ou eles podem aumentar. Formar o que a gente chama de pápulas, que são as lesões mais elevadinhas, vermelhinhas também. Entendi. Tem pergunta do seu espectador, ela disse que te fez a retirada e ficou branquinho no lugar. Por quê? Bom, isso a gente chama de hipocromia residual, que é toda cirurgia que a gente faz na pele, tudo que a gente retira, pode acabar causando uma cicatriz, que a gente chama, que seria a hipocromia. É normal da cirurgia, mas com o tempo ela pode ir melhorando, principalmente com a proteção solar, cuidando direitinho dessa pele, essa cicatriz pode ficar mais discreta. E precisa fazer algum tratamento pós retirada, doutora? Não, após a retirada é seguir as orientações do seu médico, que é o que é evitar a exposição solar, usar uma pomada cicatrizante que ele prescrever, e os retornos no dermatologista. Aí vem a pergunta, tem alguma contraindicação? O que a gente pode fazer pós a retirada? O que é feito? A principal contraindicação é não se expor ao sol, principalmente naqueles primeiros três meses, que é o período da cicatrização. Ah, três meses? Olha só, muito tempo. É, a cicatrização nos primeiros três meses ela tá mais ativa, então se a gente se expor ao sol, pode acabar manchando aquele local ali onde ele foi retirado. Tá vendo aí, né, gente? Ó, posso continuar, Dani? Finali, posso continuar? Bom, e aí já vem a pergunta, ele volta? O mesmo que foi retirado não volta, mas como a pessoa que já teve uma vez, ela tem uma tendência genética a ter aquela lesão de pele, pode ser que apareçam outros, inclusive bem próximo do que foi retirado. Ah, ó, e é mais provável aparecer em pele branca ou não tem a ver com a cor da pele? Ele é um pouco mais comum em pele branca, mas pode aparecer em peles de todas as cores. Olha só, gente, então vamos nos cuidar. E por que que aparece, doutora? É só mesmo idade, genético, o que é isso? Porque quando a gente vai ficando velho, meu povo, é tanta coisa que aparece. Não, gente, não. Ele tá relacionado com o envelhecimento, realmente. Por isso que aparece principalmente depois dos 30, depois dos 40 anos de idade, são os vasos bem finos que tem na derme, na parte mais profunda da pele, que são chamados de capilares, que eles sofrem uma da generação com a idade e nas pessoas que têm uma tendência genética também. E eles vão se dilatando e formando aquela lesão benigna. Olha, tem uma telespectadora falando que teve uma angioma no fígado. É, já é outro tipo de lesão. Não é a mesma coisa do angioma rubi da pele. Já é uma outra... Outra patologia, outra coisa, né, doutora? E de quanto tempo a pessoa precisa fazer o acompanhamento no médico dermatologista, doutora? Isso já vai ser muito individualizado. Como é uma lesão benigna, quando a lesão surgiu, fez o diagnóstico pelo médico dermatologista, aí vai depender do seu médico. Ele vai indicar um tempo específico para cada paciente. No geral, a lesão sendo benigna, aquela lesão pode ser acompanhada anualmente. No geral, se surgirem outras, se tiver alguma alteração de tamanho, de característica, de coloração, o ideal é voltar antes na consulta. Tá aí, o importante é a gente sempre ir ao dermatologista, né? Doutora, eu quero te agradecer muito, doutora Marcela Mendes. Você vai ter que voltar. Vai ter que voltar porque você não conseguiu responder todas as perguntas que a gente tem aqui a respeito desse tema e a gente já falou e tem muitas perguntas mesmo e a gente ainda não tinha falado sobre esse tema aqui, tá bom? Tá bom.